Olá, pessoal, tudo bem? Quero falar com vocês hoje sobre luvas de segurança. Vem comigo! É um assunto que eu falei pouco no meu canal, mas acho que eu fiz um vídeo que eu falei sobre lesões nas mãos, né? E aí mencionei alguma coisa sobre luva. Mas eu quero falar com vocês sobre luvas de uma maneira geral. Eu não vou me aprofundar muito, porque esse vídeo eu tenho a pretensão de ser bem curto, né? Porque acho que as pessoas não aguentam mais ouvir tanta coisa e passa despercebido. Então vamos lá! Como eu sempre nesse canal, você que está chegando pela primeira vez, você não me conhece, eu sou Romildo Cavalcante, sou analista de segurança e nesse canal eu faço unboxing e review de produtos ligados à segurança ou de tecnologia que podem ser utilizados na saúde e segurança. E faço também comentários sobre assuntos diversos que possam manter você saudável e seguro. E falando disso, normalmente o brasileiro não tem uma cultura de utilizar luva. Você sabe disso? Estou falando alguma mentira? A gente não gosta de usar luva, o brasileiro não gosta. O americano, o europeu ou nos países frios, normalmente ele é obrigado a usar luva, ou então, de certa forma, até para desenvolver uma atividade, ele também usa. Mas usa mais para se proteger do frio do que propriamente para executar uma atividade. Mas nós, o Brasil, estamos mudando essa história. E a gente precisa mudar rapidamente. Por quê? Lesão nas mãos são difíceis de ser recuperadas. Qualquer local que tenha articulação, é difícil recuperação. Nós temos muitos nervos, muitos tendões. E todas as vezes que você sofre uma lesão nas mãos, dependendo da extensão da lesão, você vai ficar com sequela. Você provavelmente conhece alguém que teve uma lesão grave nas mãos e a recuperação não foi total. A gente sabe disso. É muita fisioterapia, muita dor, muita cirurgia, para voltar mais ou menos os movimentos normais. Só que você tem um aliado, que são as luvas de proteção. Existem luvas adequadas para cada tipo de risco que você vai desenvolver. Cada atividade que você desenvolve, existe um risco associado. Se você vai fazer atividades de impacto, que estão movimentando coisas, martelo, marreta, peças que você está carregando, você precisa utilizar uma luva que tenha proteção contra impactos. Essa aqui é uma luva típica para impacto. Ela tem uma proteção muito acentuada. Eu não estou aqui fazendo propaganda de marcas, tá, gente? Mas sim de características de luva. Ela tem uma proteção nas mãos, no dorso das mãos, onde você recebe as pancadas, possíveis pancadas. E aí você tem essa proteção. Você calça ela facilmente. Luva, você sabia que é igual sapato. Tem número. Então, você precisa saber qual o tamanho da sua mão e utilizar uma luva que caiba exatamente nas suas mãos. Essa luva, além dessa característica de impacto, ela também tem uma característica aqui, que esse material é um material resistente a corte. E ela tem uma classificação quase nota 10, quase não, eu acho que nota 10, para cortes e impactos nas mãos. E como que você vê essa classificação? Hoje, as luvas, elas são classificadas por pictogramas. Eu vou colocar os pictogramas aqui em cima, exemplos, mas ele está aqui na luva. Eu não sei se eu vou conseguir enquadrar aqui para você, se vai ser possível a gente focar aqui. Mas aqui tem os pictogramas, e nesse caso de impacto e corte, e também resistente a pouquinho as chamas. Então, nesse pictograma, você verifica o nível de resistência deste EPI. Esse aqui é um EPI, porque é um equipamento de proteção individual. É o seu, é só você. Ele só protege uma pessoa por vez. Por isso que é EPI. E os equipamentos de proteção individual no Brasil precisam ter o famoso CA, que é um certificado de aprovação. Significa que esse EPI passou por teste, a resiste sim tem aquela resistência, conforme demonstrada pelo fabricante. Ok? Tá? Estão falando para vocês de luva hoje. Luvas adequadas para proteger as suas mãos. Romildo, não dá para eu utilizar essa luva, porque eu perdi o tato. Eu não consegui mais ter aquela precisão. Não se preocupe, existe uma luva adequada para cada tipo de atividade. Para atividades de precisão, de ajustes finos, você tem luvas que são específicas para aquilo. Ah, eu vou trabalhar com eletricidade? Você tem luvas específicas para eletricidade. Eu vou trabalhar com materiais pesados, rústicos? Você tem luvas anti-rasgo, tá? Que pode ser associada também a anti-impacto. Essa aqui é o caso delas, que também você pode... Essa luva, gente, você pode substituir tranquilamente uma luva de raspa ou de vaqueta, que é a mais comum utilizada no Brasil nas empresas. E sendo que essa luva aqui resiste muito mais tempo que uma luva de raspa ou vaqueta, e duvido que você deixe essa luva dando sopa para ela sumir aí rapidinho. Com certeza você vai guardar, tá? Então, hoje esse vídeo curtinho falando sobre luvas. E aí, depois desse vídeo, você mudou seu raciocínio a respeito das luvas? Não dá gosto de usar uma luva como essa? O que você acha? Gente, por que eu faço tudo isso? Agora já são, se eu não me engano, umas 8h30, 9h da noite. E durante a semana, amanhã cedo, acordo cedo para trabalhar. Mas por que eu trago esses conteúdos para vocês? Porque eu acredito que alguma coisa que eu faço aqui se gerar segurança para uma pessoa, já é o suficiente. Mas eu sei que com esse vídeo, você pode motivar muitas pessoas que não usam luva a passar a usar. Tá? Então eu conto com você. Se você gostou desse vídeo, se você assistiu esse vídeo até o final, chegou a hora daquele like maroto que você tem que dar nesse vídeo. lá, aperte o sininho, acione o sininho, para que você receba sempre o comunicado, um aviso sempre que eu postar um novo vídeo e compartilhe na sua rede social. A gente compartilha tanta coisa que não tem nada a ver, que não agrega valor para ninguém, mas eu acredito que esse vídeo possa ajudar muita gente que faz trabalhos manuais que não tem o costume de usar a luva. E se você tiver dúvida, gente, sobre qual luva você usa para qual atividade, pode mandar para mim aí a mensagem nas minhas redes sociais, no Instagram. Eu tenho um canal lá, Canal Brutos. Eu vou pôr até o link aqui para você entrar. Entra lá no... Eu tenho no Instagram, Romildo Cavalcante. Eu tenho no Facebook e eu tenho também no Telegram. Tá bom? Eu vou deixar todos os links aqui caso você precise ou queira entrar em contato. E sabe por que eu faço tudo isso? Porque saúde e segurança é assim que se faz. E eu faço. Beleza? Até o próximo vídeo. Olha aqui para o risco.